Salve, salve galera, Castornari, hoje com mais um vídeo, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui de Fortnite aqui pro canal, e seguinte rapaziada, hoje, hoje depois da atualização, acabou acontecendo um terremoto, um mini terremoto, e aconteceu uma rachadura ali perto dos templos de tomates, velho, que rachadura, que insano, velho, temporada 8 já tá vindo com tudo, se tá empolgado aí pra temporada 8, velho, comenta aqui embaixo, sério, porque mano, eu tô empolgadíssimo pra temporada 8, essas rachaduras aqui, de verdade, isso tá causando uma história muito profunda no jogo, principalmente ali com o Rei Gelado, com o Rei de Fogo, cara, será que na temporada 8 vai ter uma guerra, uma briga insana, tá ligado, seria incrível acontecer isso no meio do jogo, velho, seria muito da hora, e essa rachadura, né, ela foi causada por um terremoto, talvez possa ser que dentro dessas rachaduras saiam um vulcão, saiam lava, porque na vida real, pra quem não sabe, terremotos causam vulcões, ou vulcões são causados, causados por terremotos, pelo Rei de Fogo, mexer muito com fogo, né, ser de fogo, ser de lava, pode ter alguma coisa a ver, e pode sim que aconteça desastre natural envolvendo vulcões, e provavelmente, talvez, quem sabe, o canal intenso esteja certo, mas galera, comenta aí se você tá empolgado pra essa nova temporada do Fortnite. Outra coisa também que eu quero falar é o Anjo, o Anjo Sombrio, mano, muitas pessoas aí já estão comentando sobre o Anjo Sombrio, e provavelmente sim, ele vai vir pra ser comprado na loja, não, não na loja de itens, e sim na loja de V-Bucks, ele vai tá custando provavelmente 20 dólares, foi da onde que eu vi, completando 14 desafios diários, você vai tá desbloqueando 2000 V-Bucks, então, sim, 20 dólares é mais ou menos um preço ali, 2000 V-Bucks, então meio que você tá comprando 2000 V-Bucks mais uma skin, que vai vir a skin, e a asa dela, muito bonita, eu gostei bastante da skin, talvez, quem sabe, eu compre, eu não sei, eu acho que eu não vou comprar, mas vamos ver como vai funcionar. Então é isso galera, as únicas origens que eu tenho até o momento é essa, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com os amigos, que isso é muito importante, lembrando que eu tô com um fone novo, comprei um fone aí pra melhorar a qualidade do canal, e agora eu consigo gravar diretamente no meu computador aí, e não tenho que ficar gravando pelo PS4, exportando e fazendo isso aqui pra perder qualidade, aqui eu gravo diretamente pelo PC. Então é isso rapaziada, muito obrigado, valeu, falou e até mais, tchau!